Era início da noite desta última segunda-feira, dia 26 de julho, quando a guarnição do 4º Batalhão da Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento na localidade próxima à Paca, ali na região do bairro Josino Brito, quando se depararam com um cidadão transportando uma porta. Os policiais estranharam e fizeram a abordagem ao cidadão. A surpresa? Nenhuma. Já era um velho conhecido do aparato policial aqui da cidade de Cacoal, por ter sido conduzido algumas vezes pela prática de furto aqui na nossa cidade. Segundo o infrator, ao ser abordado, disse aos policiais que a porta ele havia subtraído ali do projeto verde e amarelo entre os bairros Jardim Limoeiro e Jardim Vitória. Ele mesmo levou a guarnição até o local, onde teria arrombado uma porta do fundo, adentrou ao interior daquela casinha e lá mesmo ele fez então a subtração da porta e estava levando embora. Diante das informações, já era conhecido da polícia, porque na semana passada um policial militar apaisano retornava para casa quando avistou alguém transportando algumas treliças de materiais de construção, acionou a guarnição e fez então a abordagem ao indivíduo que foi então constatado que estava praticando furto. É o mesmo que foi encaminhado hoje com o policial em serviço. Inclusive, até o material ainda se encontra aqui na delegacia de polícia para que o dono possa ser feito aí a restituição. Esse foi um trabalho realizado pela polícia militar em conversa com um dos policiais que compõe a guarnição. Ele falou que esse que foi conduzido aqui, sendo aí surpreendido carregando uma porta, é um dos elementos que tem mais praticado furto nessa região envolvendo o bairro Jardim Limoeiro, Bairro Vitória, Morada Digna e também Conjunto Halley e Bairro Vista Alegre. Mas a polícia militar faz o trabalho, encaminha aqui para a primeira delegacia de polícia, registra a ocorrência e deixa o cidadão à disposição da justiça.